Quem acompanha Beyblade Burst desde o começo sabe do peso dessa rivalidade aqui. O Lui contra o Shu é uma coisa que todos gostam de ver desde a primeira temporada. Então hoje nós vamos ver como eles se saem nos combos padrão da versão Sparking, Rage Longinus e World Spriggan, até 5 pontos. Wow, o primeiro ponto já vai direto pro Longinus que manda o Spriggan pra fora com muita facilidade. Tá 1 a 0. Wow, que pancada, mano. O Longinus não desiste, vai pra cima do Spriggan, tenta dar vários golpes pra destabilizar o oponente. O Spriggan aguenta muito bem, a defesa dele é ótima. Vamos ver se ele consegue aguentar até o final, afinal de contas o Destroy Dash tem um pratinho de giro livre que ajuda na resistência no final da batalha. E o vencedor vai ser... Longinus por muito pouco, 2 a 0. Uau, ataques muito sólidos. O Nus tenta ir pra cima, o Spriggan defende muito bem, ele praticamente freou o Longinus. Mas o Lui ainda parece ser muito melhor, hein? Vamos ver se o Spriggan consegue defender e equalizar essa rotação pra que o Longinus perca na resistência. Acho difícil, justamente por causa do driver que eu comentei no round anterior. E aí... Mais uma vitória pro Longinus graças ao Destroy Dash. Caramba, 3 a 0. Uuuh, já era, desequilibrou muito o Spriggan. 4 a 0 pro Longinus. Vamos ver se acontece um milagre colocando o Spriggan gerando à esquerda agora. Vai o Spriggan super defensivo. Agora os ataques do Longinus são mais diretos, afinal de contas os Beyblades estão girando pra mesmo sentido. Mas o Spriggan parece que desestabilizado o Longinus. Caramba, 4 a 1. Vai o Longinus. Ai, ai. Tá difícil pro Spriggan, hein? Uou, olha essa defesa. Caraca, o que que é isso? A gente tá vendo um milagre, mano. Spriggan vai vencendo a resistência de novo. Vai desestabilizar o Longinus. Será que o Longinus aguenta sem a equalização de rotação? Não aguenta. 4 a 2. Olha o Spriggan. Vai, Longinus. Uuuh, o Spriggan não deixa, não sai pra fora de jeito nenhum. Caraca, mas o Spriggan se salvou demais de novo. Mano, será que a gente vai ver uma virada do Spriggan? Só porque eu coloquei ele girando à esquerda. Olha essa rivalidade, que coisa incrível. O Spriggan ganha mais uma vez na resistência. 4 a 3. Tá bom, eles. Spriggan vai defender de novo. Uh, bela defesa. Caramba, quase se vai pra fora duas vezes. O Longinus tá desesperadamente tentando derrotar o Spriggan. Mas o Spriggan defende como nunca defendeu antes, cara. O combo de toque vai que vai, hein? E aí quem vai perder, quem vai vencer na resistência é... Spriggan de novo tá 4 a 4. Uuuh, o Louie começa a ficar desesperado, hein? Cara, quase que o Spriggan consegue mandar o Longinus pra fora agora, hein? Vai ser na resistência de novo? Eu não acredito, mano. O World Spriggan é realmente incrível. Será que ele vai desequilibrar o Longinus batendo por baixo? Sim, ele fez o chassi do Longinus raspar na arena. E virou o jogo porque estava girando à esquerda. Eu não acredito nisso. Na moral, não dá. Aparentemente o Shu conseguiu a sua revanche tão sonhada, mano. Quem diria que girando à esquerda ele ia se dar tão bem defensivamente contra os ataques insanos do Rage. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho